Fala Boleiradas, sejam bem-vindos ao canal Boleiro de Elite, como eu expliquei no último vídeo eu ia fazer um vídeo mais completo com todos os detalhes do Projeto Zé Então esse é o último vídeo do nosso projeto, foi um projeto bem bacana onde eu finalizei no dia 31 de março e alcancei resultados bem legais e eu vou colocar aqui para vocês a foto de como eu comecei, tem vídeo também, se der eu coloco na edição aqui De como estava meu corpo na parte estética para vocês verem desde janeiro e depois como ficou após os 89 dias, vou colocar também aqui a foto Então para você ver que é uma diferença bem bacana na parte de gordura corporal Então eu consegui reduzir aproximadamente 6% de gordura, é bem importante isso porque eu tenho uma maior performance dentro de campo Eu fico mais leve e consigo ter mais dinamismo dentro de campo, claro fazendo os trabalhos adequados na academia e também parte de fundamento do futebol Consegui reduzir de 83kg para 78kg, a meta era 76kg, mas eu não consegui atingir, porém houve uma redução bem significativa A ideia do projeto é eu atingir 6% de gordura, essa era a meta Não consegui dar o meu melhor durante esses 89 dias, mas acredito que consegui obter um ótimo resultado Cheguei a 8%, meu corpo está bem bacana na parte estética e também dentro de campo eu percebi que houve uma melhora bem significativa Então eu consigo ter mais agilidade dentro de campo, consigo ter maior velocidade, então tenho mais dinâmica Até porque eu jogo de volante e preciso estar com alta intensidade a todo momento E fazendo os exercícios adequados na academia, na parte de força, potência, eu consigo ter uma performance bem bacana Porque eu consigo transferir tudo aquilo que eu ganhei na parte da academia, transferir para o jogo Então isso é fundamental, tem muita gente que erra nesse quesito Faz treinamentos muito voltados para a parte estética, como se fosse um bodybuilder Trabalha de forma isolada os músculos e a ideia é trabalhar movimento Então você trabalha de acordo com o que o esporte necessita Consigo transferir tudo o que eu ganhei na academia para o campo, isso é fundamental Para vocês verem a diferença aí na parte estética, eu não consigo colocar aqui a diferença no campo Porque eu não tenho um vídeo do começo e um vídeo não tem como fazer uma comparação Mas para vocês verem que houve uma melhora, porque é o que eu sinto e aí uma percepção é muito individual de cada um Com certeza você que está assistindo tem uma percepção sua de quais aspectos você precisa melhorar Se é velocidade, se é agilidade, se é força, potência, se está lesionando muito, se o chute está ruim, o passe não é bom Então você consegue ter uma percepção individual e trabalhar bem específico ali para melhorar esses quesitos E dentro de campo você vai sentindo aí a melhora Foi um projeto bem bacana, bem desafiador, porque a gente sabe que 89 dias não é fácil São 3 meses aí de muita dedicação, de muita privação, restrição Porque tinha muitas festas, muitos churrascos, muitas vezes muita vontade de comer um doce Mas ali eu tinha toda uma dieta, passei no nutricionista, ele me fez uma dieta bem bacana Então eu tive que seguir, porque era o que precisava ser feito para eu atingir os resultados Não tinha muita desculpa, não tinha segunda opção E é claro que é difícil, mas vale a pena, vocês estão vendo aí o resultado final Vale muito a pena, pode ser que para você não seja uma diferença tão grande assim, olhando Mas cara, dentro de campo é muita diferença e é isso que importa Dentro de campo que você tem que sentir a diferença, que você tem que se destacar, dar o seu melhor E é assim que funciona, não adianta você achar que está bom aí dentro da sua casa Se no campo você não consegue aplicar, não consegue mostrar isso para o seu técnico Para quem está dentro de campo ali, seus companheiros de equipe Então é fundamental você atingir aí os resultados que você almeja E para isso, uma coisa que faz você manter ali uma constância Faz você ter uma disciplina e um foco para conseguir se manter no caminho É esses desafios Uma coisa que funciona muito, eu aplico comigo É eu deixar exposto esses desafios É eu contar para as pessoas no meu Instagram Eu deixar isso público Que eu vou fazer um projeto, que eu vou atingir determinado objetivo Porque aí eu sou obrigado Eu sou obrigado a fazer esse trabalho, esse desafio Porque senão eu vou ser uma pessoa que só fala e não faz Então uma coisa que me ajuda é deixar público esses desafios Para eu conseguir ali manter o caminho Mantendo o foco na disciplina e na consistência para atingir esses objetivos Então é a minha palavra que está em jogo Você que às vezes fala aí que vai emagrecer Que vai aumentar a força, que vai atingir algum objetivo E se perde no meio do caminho Testa isso Deixa público o que você vai fazer Mesmo que você não tenha muitos seguidores Mesmo que você não tenha ali muitas pessoas ao seu lado Mas fala para os amigos, fala para os seus familiares Deixa público isso Que você vai atingir E aí você consegue ter uma consistência bacana para atingir Então é isso que eu queria passar para vocês É mais uma questão aí de motivação e inspiração Para vocês atingirem os seus objetivos E muita gente fala que não tem condições Não tem como, não tem uma pessoa que ajuda Mas cara Às vezes você não tem a condição ideal Mas você consegue dar o seu melhor nas condições atuais que você tem Até você ter condições melhores para fazer melhor Então é isso que você tem que colocar na sua cabeça Que é importante você fazer aquilo Aquilo que precisa ser feito Dar o seu melhor nas condições que você tem Se você não tem uma bola Se você não tem equipamentos Dar o seu melhor fazendo aquilo que precisa ser feito Sem ter nada disso Então dessa forma você consegue atingir objetivos E depois você vai evoluindo cada vez mais Até atingir o seu melhor nível E aí se manter Que é a parte mais difícil Se manter lá Agora que eu terminei esse projeto Eu não quero já voltar a comer tudo que tem pela frente Porque eu sei que vai destruir o que eu ganhei Então eu vou fazer uma manutenção aí pelo menos de um mês Mais para frente eu vou fazer mais um desafio Vou até convidar vocês a fazer junto comigo Aí nós fazemos todos juntos Um apoiando o outro E aí a gente consegue atingir objetivos grandiosos E fazer com que essa temporada aí de 2023 Seja cada vez melhor E para quem não está ainda no nosso grupo Tem um grupo exclusivo de atletas no WhatsApp Eu vou deixar aqui na descrição o link para você entrar Lá a gente troca uma ideia Compartilha conhecimento Compartilha bastante jogos que o pessoal vai ter Então a gente troca uma ideia bem bacana Resenha bastante E você pode entrar lá também É gratuito Só para a gente ter uma aproximação aí cada vez melhor E um apoiando o outro A atingir seu melhor nível, certo? Para quem também não é inscrito no canal Peço a sua inscrição Tem um botãozinho aí embaixo Se inscreve que vai me ajudar demais Então vamos atingir aí a marca de 100 mil Logo, logo Conto com vocês Compartilha com seus amigos também Segue nas redes sociais Deixa o like Enfim Conto com a ajuda de vocês Porque são vocês que movem esse canal Sem vocês isso nada estaria acontecendo E eu trago o conteúdo aí Diariamente para ajudar Tanto eu a atingir o meu melhor nível E vocês aí Que são a parte principal aí De todo o trabalho Então vamos atingir Grandes níveis aí no futebol, certo? Tamo junto rapaziada Então esse foi o projeto Zé Meu antes e o meu depois Espero que tenham gostado Tamo junto Sem mais enrolação aqui Já falei demais Se inscreve aí Tamo juntão Deixa o like Leva o seu nível Tchau E aí 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 Obrigado.